Nós vamos aprovar hoje a medida provisória 664, que trata da pensão e também traz embutido a propósito do fim do fator previdenciário. Aprovada, a presidenta vai analisar, mas já temos do executivo, e eu acho que isso é muito importante por parte da presidenta, por parte do governo, a disposição de conversar. Se não for esse o cálculo que se precisa para dar fim ao fator previdenciário, qual seria? Então o governo está disposto a dialogar sobre isso, até porque mesmo tendo um veto, esse é um veto que tem grandes riscos na casa. Eu acho que nada melhor do que sentar e conversar. Vários senadores que ontem votaram contra ou não estavam, apoiam essa medida provisória 664, mas obviamente que voto é voto, a gente cuida de todos.